Olha, pra mim a resposta é simples e curta, sim, estamos, infelizmente, não é motivo pra gente rir, mas a gente tá assim, cara. A gente já viu várias coisas aí que tão rolando, já viu, é, uma, teve um rolê que, teve um, teve uma exposição que foi censurada em Porto Alegre, que tinham charges, que falavam mal do nosso presidente, teve também um outro negócio, que foi uma reunião política que tava tendo de mulheres de um partido, que foi invadida também pela polícia, pra falar, o que que vocês tão fazendo aí? Propaganda também, que não pode ir pro ar. O nome disso hoje é censura, tá? O spoiler é pra vocês, que não estudaram muito bem, que tão falando que não é. A gente só ainda tá meio tipo, ah, ok, vamos agir e a gente, a gente tá vivendo e tá vivendo, confunde um pouco a gente, a gente não vê, talvez, a gravidade disso num plano mais amplo, mas, meu, a gente tá lidando com tentativas constantes de transformar a forma como a gente entende política, civilidade e tá indo pro buraco pra dentro, tá indo cada vez pior. E a gente acha que a gente acaba lidando com isso de uma forma, é isso, né, vamos ser resistência, vamos dar muitos livros, vamos fazer coisas incríveis, vamos falar sobre isso, isso é muito importante. A gente tá falando sobre o nosso governo, né, sobre as medidas que estão sendo colocadas. E é isso, gente, uma vez declarado, sei lá, um estado de censura total e absoluto, a gente também vai se colocar em muitos maus lençóis. Então, é sobre apoiar, é sobre dar voz a todas essas tentativas de apagamento e silenciamento, mas a gente fica muito atento no que tá sendo feito, porque a Lúcia, a gente já tava até conversando, quanto isso tá sendo usado pra nos mascarar e nos iludir de outras coisas que também vêm acontecendo e que têm sido votadas. Total, eu acho que a internet dá a gente num estado muito de calmaria, assim, ah, não vai rolar censura porque tem internet. A internet não vai deixar a gente entrar numa censura, é o que mais tem é censura, entendeu? É o próprio algoritmo, ele vai reproduzindo o que a maioria tá fazendo. Querendo ver. E querendo ver, e o pessoal tá querendo ver censura, e o algoritmo vai acatando aquilo. Eu acho que também a gente tá acontecendo a censura fora da internet, que aí eu vou trazer lá pra favela, que é o do funk. A gente vive uma censura do funk constante, a Renata Penha tá aí pra provar isso. A gente tá sendo, assim, tudo enjaulado, e tipo, daqui não vai sair, isso aqui não é músico, isso aqui não é arte, e a gente vai censurar vocês, sim. Se tiver que prender, se tiver que matar, a gente vai. Então, a gente acha que censura vai ser, tipo, tacar fogo nos livros em praça pública. Mas, assim... Você tá prendendo, precisa falar. Mas não é, a censura já tá rolando, só que a gente fica muito assim, não... É louco, porque dizer que é errado e tentar recolher é o primeiro passo pra fogueira acontecer. Então, tipo, às vezes a gente vê, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, que estavam aí na ditadura, lerem livros e tal, a gente vê que essas histórias sobre, ah, os livros foram recolhidos, e isso não podia mais ser falado, sempre é o começo da história. Então, é tipo assim, a gente precisa lutar agora pra que isso não aconteça, pra que a gente não veja essa fogueira de livros em praça pública. É o máximo, né, gente? Que é o máximo, que é o apogeu. O fato da gente ter vários momentos na nossa história, em que o WhatsApp caiu e a gente simplesmente ficou todo mundo louco... Pois é. É isso, a gente se apoia muito na internet, mas a gente também tá falando de plataformas privadas, que a qualquer momento pode simplesmente deixar de existir. A internet não é nossa. E aí, como é que a gente vai se conectar? Não é nossa. A gente fala da democracia da internet, de que todo mundo fala aqui... Todo mundo percebe que a internet não é nossa. Não é nossa, não tá dado, né? Então, é uma luta constante. Nem isso que a gente tem como garantia, que é, não, se acontecer alguma coisa, a gente faz um tuitasso. E se o tweet morre? E se todos os nossos sociais morrem? A gente tá morrendo, as blogueiras tudo aqui. Meu Deus, como é que eu vou postar o publi hoje? Acabou o like, a gente quase morreu. Acabou o like, a gente quase morreu. Isso prove que a gente não é dono de nada aqui, garota. Tô uma cena iludida. Tchau, tchau.